Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom que você está mais uma vez comigo nesse super canal de treinamento de liderança. E pra você que já faz parte da nossa comunidade, como sempre, deixa o seu like, faz aqui o seu comentário. E no comentário eu quero que você me diga qual a igreja que você faz parte. Coloca o nome da sua igreja e a cidade da sua igreja. Gente, quero saber, vamos lá, escreve pra mim aqui, viu? Eu vou compartilhar nesse vídeo sete maneiras de você ser uma bênção nessa igreja. O que você está escrevendo aqui no comentário? Eu quero ser uma bênção aqui na igreja onde o Senhor me plantou. E pra eu ser uma bênção, pra você ser uma bênção, quais são as dicas que eu dou? Dica número um, ore diariamente pela igreja e pela liderança da igreja. Quando eu digo orar pela igreja, é orar pelos irmãos, pelos membros. Então você coloca diante de Deus, o Senhor toma todos os membros da família unção. Que o Senhor proteja a vida deles, que o Senhor cubra eles com a tua mão poderosa, livrando eles de todo o mal. Toma os pastores, os supervisores de rede, toma os líderes e selo nas suas mãos. Ó, esse é o tipo de oração onde você cobre toda a liderança da igreja e você cobre os irmãos. E todo homem e mulher de Deus que ora em intercessão pela liderança e pelos membros da igreja, ele está sendo um canal de bênção. Segunda dica pra você ser uma bênção pra sua igreja, é zele pela estrutura física, pelos utensílios que compõem o prédio da igreja. É, como é bom você ver um membro de uma igreja que ele se preocupa, ele vê se tem alguma coisa no pátio que está suja e ele limpa. Ele se preocupa com os equipamentos que ele trabalha servindo na igreja. Ele se preocupa se tem alguma coisa fora do lugar. Ele coloca, gente, é um membro que ele olha o prédio da igreja e ele fala, isso é a minha casa, essa é a casa onde a minha família é cuidada. Por isso eu preciso zelar, eu preciso cuidar, eu preciso ter amor em tudo aquilo que eu irei fazer nesse lugar. Todo membro que tem esse zelo pelo prédio da igreja, pela estrutura física da igreja, ele é uma bênção, viu? Pode ter certeza disso. Terceira dica pra você ser uma bênção pra sua igreja é seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Por quê? Você imagina que a igreja, ela é mantida de que forma? A igreja, ela é mantida com os dízimos e com as ofertas dos irmãos. Se você quer ser um canal de bênção pra sua igreja, você precisa ser um dizimista fiel e um ofertante generoso. Pensa comigo. Você tá sentado assistindo o culto lá, palavra maravilhosa, acredito que você escuta uma palavra maravilhosa, poderosa do seu pastor, inclusive me diz o nome do seu pastor também. Se você não colocou o nome da sua igreja, aproveita agora e coloca o nome do pastor e nome da igreja. Se você colocou o nome da igreja lá em cima, coloca agora o nome do seu pastor, tá certo? Então, todo pastor que tá lá pregando a palavra, você sentado ali naquela cadeira maravilhosa, ouvindo o som que sai pelas caixas, às vezes um ar-condicionado, o ventilador, seja qual for o tipo de climatizador que você utiliza, acho que é esse daí o nome, né? E isso daí é feito com o quê? Com a contribuição dos dízimos e a contribuição das ofertas. Se você quer ser uma bênção, seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Quarta dica pra você ser uma bênção na sua igreja é seja amoroso e acolhedor com os visitantes da igreja. Como é bom quando você vai em uma igreja e logo na porta já tem os irmãos com sorriso estampado no rosto, com um abraço pronto pra dar. Puxa vida, é a primeira vez que você vai ali naquela igreja e já tem gente com tanto carinho, com tanto amor pra te receber. Se você é uma dessas pessoas que fica atento aos visitantes que chegam na igreja e recebe esses visitantes com amor, recebe esses visitantes com os braços abertos, sorriso no rosto, olha, seja bem-vindo, que bom que você veio. Eu normalmente digo logo aqui quando eu vou iniciar a ministração da palavra já digo pra todo o auditório que bom que você veio porque isso mostra a nossa satisfação, a nossa alegria em estar recebendo aquele visitante em nosso meio. E é óbvio que isso é uma grande porta aberta para ele permanecer e se tornar um discípulo, beleza? Ó, quinta aqui dica pra você ser uma bênção para a sua igreja. Se você quer ser uma bênção pra sua igreja, lidere uma célula ou pelo menos seja um anfitrião, meu Deus do céu. Inclusive aqui nesse canal tem muito, muito, muito vídeo a respeito de liderança de célula, muitos, muitos vídeos. Eu quero dizer que se você é um líder de célula ou pelo menos um anfitrião abriu a porta da sua casa pra uma célula acontecer lá, tu és uma bênção nessa igreja. Tu és uma bênção. Olha, na sua casa acontece uma célula, a extensão da igreja foi pra sua casa. Tu és uma bênção e a tua casa é uma bênção. Tu és um líder de célula? Tu és um pastor ao lado do seu pastor sênior, dos pastores da equipe pastoral, cuidando do rebanho de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Se você é um líder de célula ou um anfitrião, tu és uma bênção. Se não é ainda, torne-se logo, ok? Então, sexta dica pra você ser uma bênção na sua igreja é sirva como voluntário em alguma área. Olha, nós temos aí as células que acontecem nas casas, mas nós temos também os cultos que acontecem no prédio da igreja. E pra os cultos acontecerem com excelência, precisamos de voluntários nas mais diversas áreas. Voluntários pra trabalhar no Kids, nos ajudando a trazer o ensinamento bíblico pras nossas crianças. Voluntários pra trabalhar na mídia, pra fazer ali o controle do som, parte de filmagem, transmissão de culto, fotografia, projeção de imagem. Olha só, nós podemos servir como voluntários no estacionamento pra fazer aquela recepção top com as pessoas logo no seu primeiro contato, na chegada delas na igreja. Você pode servir como voluntário também na consolidação. Tantos trabalhos maravilhosos que a consolidação ela faz e várias, várias outras áreas. Se você quer ser uma bênção, sirva nessas áreas que eu disse e nas mais diversas que existem aí na sua igreja. Com certeza, tu serás uma grande bênção. E a sétima dica, pra você ser uma bênção na sua igreja, você quer ser uma bênção na sua igreja, então, dê um bom testemunho do lado de fora. Sabe por quê? Porque se você der um mau testemunho do lado de fora, as pessoas vão olhar pra você e dizer assim, eu ir na igreja pra ser igual àquela pessoa? Não vou, não. Então, a sua maneira de ser uma bênção pra sua igreja é você dar um testemunho bom do lado de fora, sendo uma pessoa de caráter, sendo uma pessoa íntegra, sendo uma pessoa séria com aquilo que você faz. as pessoas olham pra você e falam, puxa, eu queria ir lá na igreja onde você faz parte, porque eu sinto que você é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão séria, uma pessoa tão correta, e eu quero ir lá na igreja onde você faz parte. Se você é uma pessoa assim, você é uma bênção pra sua igreja. Beleza? Vamos fazer uma coisa aqui pra você? Seja uma bênção pra sua igreja, enviando esse vídeo pra todo mundo da sua cela. Todo mundo que faz parte do ministério, aonde você tá à frente, tá liderando, manda esse vídeo aqui pra todo mundo, e seja uma bênção pra vida deles, pra que eles possam aprender cada um desses itens que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo. Beleza pura? Espero que Deus tenha te abençoado. Não se esqueça, você é um líder de muito sucesso. Valeu!